Muito bem, chegando com as informações do plantão policial disponível na Delegacia de Pronto Atendimento nesta terça-feira em Bento Gonçalves. Tivemos registro de um homicídio, mais um homicídio registrado em Bento Gonçalves. Esse fato, em uma lavagem na Avenida Oswaldo Aranha, em plena luz do dia, homens armados chegaram no local, efetuaram vários disparos de arma de fogo e atiraram contra Amaro Antunes dos Santos, 58 anos, ele que tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas. Ainda, uma mulher de 48 anos foi ferida na perna, no pé, mais precisamente, sendo socorrida e encaminhada ao hospital. Então, mais um homicídio em Bento Gonçalves. A motivação ainda é desconhecida, a Polícia Civil vai investigar este caso. Também, uma dupla tentativa de homicídio ocorreu na rua Balduino Alegrete, no bairro municipal, também, durante a tarde de segunda-feira. Segundo a ocorrência, os dois jovens teriam saído de um velório do que foi baleado no domingo à noite, identificado como Taylan Gobato, 19 anos. Os dois jovens, um de 18, um de 15 anos, saíram aí do velório e, posteriormente, foram atacados por disparos de arma de fogo. Inclusive, um dos jovens, de 18 anos, ele ficou ferido na região do abdômen e também na região do tórax. Está em estado grave, internado em estado grave no Hospital Taquini. O outro jovem, de 15 anos, levou um tiro na perna, já está em recuperação. Também, de acordo com a Brigada Militar, de acordo com agentes da SUSEP, um aparelho celular foi encontrado em uma das celas, em uma das galerias do Presídio Estadual de Bento Gonçalves, durante a troca dos colchões nas celas. Esse celular foi encontrado juntamente com um chip que foi entregue na Delegacia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves para o registro desta ocorrência. O plantão policial é sempre um oferecimento da Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de um prato perfeito. A Fidari Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e da região.